O programa Justiça para Todos trouxe mais transparência às atividades da Associação dos Juízes Federais do Brasil. Nos últimos 15 anos, a nossa equipe acompanhou a agenda da entidade de perto e mostrou os detalhes dos trabalhos realizados para melhorar os serviços prestados aos cidadãos. É um programa que permite o diálogo do Poder Judiciário Federal com a sociedade, com o júri adicionado. Por isso que o Justiça para Todos é tão importante. Ao longo desses 15 anos, foram divulgados pelo programa inúmeras ações, inúmeras atividades da Ajufe em prol da sociedade e dos juízes federais. É exatamente isso. Tudo que aparece no Justiça para Todos é iniciativa da Ajufe voltada a você que precisa da Justiça Federal. É tão bom saber direitinho o que os juízes federais fazem para melhorar o judiciário. Os fóruns temáticos em que há debates, reciclagem e troca de informações são um grande exemplo. A revista eletrônica mostrou com detalhes as edições do Fonagef para tratar dos Juizados Especiais Federais. As seis edições do Fonacrim, relacionado a matérias criminais. Dos três Fonefes, sobre execução fiscal. Dos dois Fonages, exclusivos para discutir a administração e a gestão do Judiciário Federal. Os três Fonacons, a respeito da conciliação e mediação, também foram divulgados. E o primeiro Fonacre, criado este ano, que promoveu discussões sobre concorrência e regulação no Brasil, também foi pauta. E tudo isso você conferiu como se estivesse lá, pertinho dos magistrados. O programa é uma forma de dar transparência. A JUF realiza inúmeros eventos ao longo do ano. E esses eventos são divulgados pelos todos os meios de comunicação da JUF e, em particular, o programa. Haveria uma outra forma de ver e entender como foi a participação da JUF na reunião dos Juízes Federais de Países Vizinhos? Fortalecer e expandir as bases de cooperação judiciária. Foi com esse objetivo que a JUF promoveu o primeiro encontro de conselhos e associações de magistrados dos países do Mercosul. Eles estreitaram laços, dividiram experiências e propostas de melhorias para o judiciário. O Justiça para Todos também divulgou o lançamento do projeto de audiência de custódia na Justiça Federal em Foz do Iguaçu, no Paraná. Foi quando o juiz passou a decidir se mantém a pessoa detida ou não. Um instrumento que reduz a superlotação, dá mais transparência ao judiciário, garante direitos. O Fórum Social Mundial tratou de política. Um evento organizado pela sociedade civil, pessoas de diversos países com o objetivo de debater, refletir e trocar experiências. Uma conversa aberta para propor melhorias para a sociedade. A participação da associação foi muito interessante, porque nós levamos essa imagem de que nós que representávamos uma parcela do Estado, também queríamos um mundo melhor, queríamos um Estado melhor, mais eficiente e uma justiça mais justa que dialogasse de verdade com a população. Lembra-se da expedição da cidadania que percorre o país levando dignidade aos brasileiros de comunidades carentes ou de difícil acesso? Por meio da revista eletrônica foi possível acompanhar cenas inesquecíveis, como essa do juiz e de uma das partes do processo, sentados em meio a uma plantação de cebola. A cada edição, novas histórias. Teve gente que tirou a carteira de identidade pela primeira vez, outros pediram a segunda via. Foi a oportunidade também de tirar ou regularizar o título de eleitor. Buscar uma decisão sobre o processo de pedido de aposentadoria, salário-maternidade, reconhecimento de paternidade e tantas outras situações. E isso sem falar nos atendimentos odontológicos. Seu documento não consegue trabalhar, não consegue, senhora, assim como da pesca, levar um peixe para a cidade, uma isca, né? Porque seu documento não leva. Daqui a dois anos já vou aposentar, né? Então já está encaminhado. Então eu agradeço muito a Deus por isso, esse momento aí. E agradeço por vocês também. Muito obrigado. Tem também o Prêmio Ajufe Boas Práticas de Gestão. São iniciativas de sucesso que melhoram os trabalhos da Justiça Federal. Ideias que fazem toda a diferença. E podem ser de magistrados, de um tribunal, um servidor, de uma associação ou entidade, de um cidadão. Todos têm espaço nesse reconhecimento. Em 2015, o programa mostrou um momento especial. O aniversário de 125 anos da Justiça Federal brasileira. A comemoração foi no Centro Cultural da Justiça Federal, no Rio de Janeiro, com o tema Passado, Presente e Futuro. Quem esteve lá lembrou que a criação há mais de um século foi um marco na história do país. E hoje trata-se de uma parte do judiciário que conta com muita credibilidade da sociedade. O Justiça para Todos mostrou tudo. Uma instituição séria, dedicada, voltada para o interesse público. E instituição essa que se construiu com homens e mulheres da maior e da mais ampla dignidade. Um programa de reportagens e também de entrevistas. Por este cenário passaram várias autoridades, ministros do Supremo e de tribunais superiores, magistrados federais, representantes do Ministério Público, do Conselho Nacional de Justiça e muito mais. A gente tem um carinho tão grande pelo programa Justiça para Todos. Veio para ficar e tem sido, ao longo desses anos, um excelente meio de comunicação da Justiça para a sociedade. Cada vez mais ele se sedimenta como um grande canal, instrumento para que a sociedade tenha um maior conhecimento do efetivo papel desempenhado pelo judiciário. O Justiça para Todos está na TV Justiça, na TV Diário do Ceará, no canal da Jufi no YouTube e na página da entidade no Facebook, disponível para os cidadãos em diferentes canais de comunicação. A partir do momento em que se abre, se dá transparência e se mostra o que está acontecendo, a própria sociedade não permite que se volte atrás. Certamente teremos por muito tempo esse programa que vai levar, continuará levando informações ao conhecimento de todos o que acontece na Justiça Federal brasileira. Estamos comemorando vários deputantes dele, vamos comemorar certamente bodas de prata, bodas de ouro e é um programa que nós temos grande carinho e estamos de parabéns ao Justiça para Todos. Parabéns, Justiça para Todos. Nós que ajudamos a construí-lo toda semana sentimos orgulho do seu sucesso. A cada ano ganha credibilidade e maturidade. Um amadurecimento que deixa o brasileiro cada vez mais juntinho da Justiça Federal. 15 anos, eu diria que é uma idade da infância ainda. Ou seja, o programa Justiça para Todos tem tudo para durar 60 anos, 70, quem sabe mais. A minha sensação é, em tudo, uma sensação de gratidão. De gratidão aos colegas que participaram do programa, às pessoas que assistem o programa, ao patrocínio da Caixa, que sempre foi muito importante para nós, a vocês da Grália que desde o primeiro momento estiveram conosco na realização desse programa, a essas pessoas todas que fizeram o programa acontecer e que fazem com que ele seja ainda um programa com bastante prestígio na TV Justiça. No dia 11 de agosto de 2002, na gestão do presidente Paulo Sérgio Domingues, a AJUF iniciou este programa e nós esperamos que ele se repita ainda por muitos e muitos anos em prol da comunidade jurídica brasileira.